Canção de Aristeu de Andrade Ó meu amor, quando em meus braços eu te apertei, Mesto negro reinava então pelos espaços, A noite viu-nos, meu amor, A noite, a aurora, a lua, a estrela, Também me viram te abraçar, E o astro baixou da etérea umbela, E como ouvido disse ao mar, O mar contou a já contada história a um remo, E o remo então a um nauta, E o nauta, a sua amada, contou em forma de canção.